Gente, começando mais um vídeo de Thales of Grace Zephyr. Eu tô rindo aqui porque aconteceu uma coisa engraçada agora a pouco, porque não é o apartamento. Eu não sei qual é o caminho. Dá pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está cansada, Sophie? Não. Você é realmente forte para alguém tão... quieto. Se eu sou forte, eu posso proteger você. Espera, o que? Não, isso não funciona. Eu não posso ser proteger por uma garota, isso é engraçado. Eu quero proteger você. Ok, como é isso? Nós vamos para essa casa lá. Quem ganha, tem que proteger a outra pessoa. Entendeu? Não pode me desfazer. Pronto? Vai! Você está... você está muito rápida. Eu ganho. Agora eu vou proteger você. Eu não posso acreditar. Eu deveria ganhar. Eu deveria proteger você. Agora eu vou ganhar, não importa o que. Então vai. Não, 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 não. 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 Não, não.